Gosto de ti, nunca gosto, mas não sei dizer. Gosto de ti porque gosto, eu não sei dizer. Como tu de mim não gostas, eu canto pra te esquecer. Como tu de mim não gostas, eu canto pra te esquecer. No amor não há razões, não há razões pra gostar. No amor não há razões pra gostar, eu sei lá porque gosto. Quando me estás a ver, eu sei lá porque gosto, mas o que me está a fechar. Se me fitas bem, não sei, ainda mais gosto de ti. Se me fitas bem, não sei, ainda mais gosto de ti. Gosto de ti, nunca gosto. A razão deste meu querer, se me perguntas, não sei. A razão deste meu querer, gosto de ti. Porque gosto, é tudo o que eu sei dizer. Gosto de gosto, gosto de querer, é tudo o que eu sei dizer. Galera, galera, galera!